O vídeo é rápido e direto ao ponto. Seguinte, se você está farmando no airdrop da Grass, você precisa fazer isso aqui urgente, certo? O que é o que? O que é que eles colocaram aqui no Twitter? Enquanto nos preparamos para o airdrop, certifique-se de ter vinculado sua carteira preferida, sua conta Grass. Após 23 de agosto, você não poderá alterar sua carteira vinculada até depois do airdrop. Se você ainda não vinculou sua carteira, ainda pode fazê-lo. Então é o seguinte galera, até o dia 23 de agosto, hoje é 21 de agosto, você vai entrar aqui no Grass, no Dashboard, certo? Se você não sabe como entrar aqui no Dashboard, aqui na sua extensão, você estiver utilizando o computador, certo? Aí você vai clicar aqui, Desktop Dashboard, clicando aqui, você vem para aqui nesta tela, certo? Nesta tela, você vai clicar aqui em Reward, clicando em Reward, você vai colocar seu e-mail, você ainda não fez. Provavelmente todo mundo já fez isso, né? De colocar o e-mail e verificar. Depois disso, você vai colocar aqui sua carteira. Tem que ser uma carteira da rede da Solana. Ah, Rodrigo, qual carteira eu posso utilizar? Bom, eu utilizo o Affington, que é a mais famosa, essa daqui, ó, que tem o Fantasminha. Certo? Eu utilizo essa daqui, que é uma extensão, você pode baixar ela aí no seu computador ou baixar um aplicativo para celular, certo? Adicionou o Affington, criou sua conta, você vem aqui, clica aqui, ó, verifica, vai ficar o botão disponível para você. Você clica, vai abrir a sua, vai abrir na sua carteira e você vai pedir para autorizar. Você autoriza lá e pronto, já vai estar vinculado. Aí você vai vir para essa terceira etapa aqui, que é confirmar o seu e-mail, certo? Você vai clicar aqui, confirmar o wallet no e-mail, né? Aí você vai clicar aqui, vai ser enviado um e-mail para você. Você vai clicar no link que vai chegar no seu e-mail e pronto, vai confirmar essa etapa. Aí vai estar essas três etapas aqui concluídas e pronto. Aí só é você deixar aí, farmando normalmente como já estava antes, certo? Seguinte, sobre o Nudes, eu não trouxe um vídeo aqui mostrando para vocês, porque eu não estou utilizando ele, tá? O Nudes, ele multiplica por dois, certo? O seu farming aqui no Grass. Você pode clicar aqui, ó, New Task, né? Desktop, aí você pode fazer o download aqui, ó, para o Windows do Nudes, certo? Utilizando esse Nudes aqui, ele aumenta aí seu farming em duas vezes. Eu não estou utilizando, porque eu não quis baixar ele, tá? Então, eu preferi estar utilizando somente a extensão mesmo. Aí fica por conta de cada um querer utilizar ou não. Era só mesmo isso para hoje. Não espere, tá? Conecte logo sua carteira, faça logo sua confirmação para você não perder o seu airdrop. Curtiu? Deixa um like aí para fortalecer, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.